Olá, tem estresse maior do que andar pelas ruas na hora de muito movimento? Seja de carro, de ônibus, a pé, não importa. A correria, o barulho, a gente até se acostuma com tudo isso, mas que incomoda, não há dúvidas. E este cenário, tipicamente urbano, é um crime para o meio ambiente. A gente nem pensa por esse lado, né? Mas o meio ambiente por inteiro desta semana mostra algumas alternativas que têm ajudado a diminuir um problema praticamente invisível, a poluição do ar. Carro em movimento significa queima de combustível. E queima representa poluição. O combustível consumido pelos motores se transforma em gases. Esses são lançados no ar. 99,9% são inofensivos. O restante do percentual, apesar de baixo, é considerado altamente perigoso. O que causa maior risco é o monóxido de carbono. Você fica aspirando um ar que não é puro. Eu tenho um problema de rinite, afeta muita gente, né? E sinusite também é muito forte, prejudica muito a saúde da gente. Nas revisões do meu veículo, sempre mando verificar o sistema que tenta evitar a poluição. É o máximo que a gente pode fazer. No Distrito Federal, a Secretaria de Meio Ambiente e de Recursos Hídricos, Rio e Bram, Instituto Brasília Ambiental, lançaram no mês de outubro a campanha Operação Ar Puro. Os carros movidos a diesel, cerca de 80 mil na capital do país, são o alvo nesta primeira etapa. Esse é o grande desafio. E Brasília já está se preparando para isso. Você vê que a nossa frota, a troca da frota de ônibus aqui de Brasília, está sendo feita toda ela dentro do critério de Euro 5, que são tecnologias como essa que nós usamos nas nossas caminhonetes, onde se usa o diesel menos poluente do mundo, que é o S10. O objetivo da campanha é conscientizar para a implantação do PCPV, Plano de Controle de Poluição Veicular. Até lá, pretende-se diminuir em aproximadamente 80% dos danos causados à saúde das pessoas. Primeiros motoristas vão ser orientados. Mas atenção, pessoal, a partir de dezembro, começam as multas. Quanto maior a poluição, maior o valor. Existe uma escala que gradua o nível de concentração de fumaça. Por essa concentração de fumaça, nós encontramos uma densidade de 20%, que passa para 40%, 60%, 80% e 100%. A menor multa é de R$ 200 e poucos reais e a multa mais alta é de R$ 2.000 e alguma coisa. Portanto, esse veículo que atinge essa multa maior, ele não pode continuar circulando. Tirar totalmente todos os veículos da rua para melhorar a qualidade do ar, isso é praticamente impossível. Mas existem alternativas que podem dar uma aliviada. Você já ouviu falar no carro elétrico? Ele tem emissão zero de gás carbônico e não é coisa do futuro não, sabia? A nossa equipe foi atrás do Elifas Gurgel. Ele é nada mais, nada menos que o fundador do Clube do Carro Elétrico. E sabe como ninguém sobre esse assunto. Este é o veículo dos sonhos para muita gente. Não é preciso se preocupar com gasolina e nem trocar o óleo. Economia para o motorista e benefício para o meio ambiente. O carro elétrico não emite gases poluentes. Funciona à base de baterias. Há quatro anos, este engenheiro decidiu transformar este veículo popular em um carro elétrico. Um investimento de cerca de R$ 60 mil. Importei os equipamentos, motor, controlador e demais componentes, o banco de baterias. E comecei então a fazer essa conversão. Se você imaginar os sistemas que foram retirados deste carro. Então tem o sistema de alimentação, a parte toda que vem do combustível para o motor. O sistema de escapamento, então todo o escapamento foi retirado, que não é necessidade. O sistema de ignição e os sistemas associados de refrigeração. Então a parte de radiador, tudo foi retirado. Silencioso e eficiente. Parece um carro comum até abrir o porta-malas e o capô. Olha só! São 40 baterias de lítio para colocar em funcionamento. Eli faz conta que a autonomia chega a 150 quilômetros dentro da cidade. Quando a bateria chega ao fim, é só recarregar em qualquer fonte de energia elétrica, aproximadamente 8 horas. Agora a gente vai ver como que ficou no interior do carro. Eu vou dar uma volta para saber se tem muita diferença de um carro comum. Vamos lá? Nesse primeiro momento, a gente já consegue perceber dois instrumentos de medição elétrica. O amperímetro, que é para medir a corrente que move o carro. E o voltímetro, que mede a tensão do banco de baterias. Eu vou dar partida agora, seu Elifas. Ele vai acompanhar a gente nesse passeio. Como é que é que funciona aqui? É só ligar o carro, acelerar? Liga a chave. Basta ligar a chave. O carro está em condição de ser movimentado. Acelerando, ele vai entrar em movimento. Agora acelera devagarzinho. E lá fomos nós para um passeio pela cidade. Em pouco tempo, é fácil perceber pequenas diferenças de um veículo comum. O jeito de dirigir é bem parecido com o de um carro automático. Não é preciso usar a embreagem e nem passar a marcha. Outra curiosidade que a gente consegue perceber aqui dentro do carro é o marcador de combustível, que mostra a quantidade de energia que tem no banco de baterias. Eu já deixei de lançar algumas toneladas de CO2 na atmosfera com esse veículo elétrico. Ele tem zero poluição. Então ele não emite nenhum gás de efeito estufa, não emite nenhum gás que prejudique o sistema respiratório das pessoas. De maneira que o veículo elétrico é 100% aderente ao meio ambiente. Que tal essa proposta? Abolir o carro e passar a andar só de bicicleta? Para muita gente é difícil tomar esta decisão. Acha que acaba com o conforto, que não vai dar conta de pedalar tanto. Mas será que é tão complicado assim? Nós fomos atrás de pessoas que vão longe sobre duas rodas e nem sentem falta do carro. E tem muita gente assim, viu? Meu nome é Gilberto Nogueira da Silva. Todo dia eu vou para o meu trabalho de bicicleta. Ando assim uma faixa de uns 3 quilômetros por dia. Ele trabalha numa escola pública no Paranoá. Cidade a aproximadamente 25 quilômetros de Brasília. O trajeto exige esforço para subidas e descidas, retornos, acesso a vias movimentadas. E lá vai ele, firme e forte. Seu Gilberto, tudo bom? Tudo bem. Estávamos ansiosos com a chegada do senhor. Quer dizer, 55 anos e todos os dias vem trabalhar de bicicleta. Até nessa forma que você está vendo meu corpo. Corpo em forma fazendo sucesso. É, fazendo sucesso. Agora, seu Gilberto, quando o senhor vem todo dia de bicicleta, quando chega, não chega cansado, não? Ainda vem com gás para trabalhar? Vem. Ah, está com uns dois anos. Eu fui para Santo Antônio Descoberto de bicicleta. Gastei seis horas de viagem nessa aqui. Qual é a distância aqui de Brasília para Santo Antônio Descoberto? É uma faixa de uns 25, 25 Legos, por aí assim. Chegou lá cansado? Não cheguei não, graças a Deus. Cada dia, eu tenho o nome de velho e maluco. É mesmo? E me diz uma coisa, a bicicleta na vida do senhor, assim, é uma rotina. Eu já vi tudo de bicicleta. Mas por quê? O senhor não tem carro? Como é que é? Tem não, não tem carro não. O meu carro é esse de roda dele. Dia a dia eu venho para o trabalho e para casa nela. O que mais que o senhor faz de bicicleta? Vai no mercado, vai ali comprar um negócio, aí eu vou de bicicleta, a minha mulher diz assim, então, com a sapato lá, ela vai para dentro do banheiro, só anda em bicicleta agora. Obrigada, agora a gente vai deixar o senhor trabalhar um pouquinho. Porque eu fiquei sabendo que não é só o senhor nessa escola que anda de bicicleta e vem para cá de bicicleta, não. A gente descobriu que tem um professor aqui que vira e mexe, vem sobre duas rodas. A gente vai descobrir onde é que ele está agora. Quanto é que é um mais um? Dois! Pois é, acabamos de encontrar o professor Juliano. Tudo bom, gente? Bom, gente, licença, professor, tudo bom? Tudo bom, boa tarde. Professor, boa tarde. A gente viu que o senhor está falando sobre cores, né? Vamos mudar um pouquinho o assunto da aula? Vamos. Bicicleta, eu fiquei sabendo que o senhor, às vezes, vem trabalhar de bicicleta. Por que isso? A bicicleta, eu acredito que ela é um meio de transporte que, além de você ter toda a facilidade de não ter que pagar combustível, né, ela ainda te traz saúde. É, várias pesquisas já foram feitas que aumentam o desempenho cardíaco, né, vai te livrar de várias doenças, né, assim, melhora a circulação, a capacidade respiratória, né, e também é menos poluente. Mas o senhor trabalha perto de onde mora? Eu moro a uns 15 quilômetros daqui, né, e não venho todo dia porque, inclusive, tem um trecho que tem uma ciclofaixa, infelizmente a ciclofaixa divide com o acostamento dos carros, né, mas tem uma certa sinalização, mas tem um outro trecho também que não tem nem acostamento para os carros. E aí é um pouco perigoso, as pessoas, infelizmente, não têm muito discernimento, né, existe uma lei que fala que você tem que manter meio de distância, né, do ciclista, porque a bicicleta, o ciclista, é um meio de transporte, mas, infelizmente, eu acredito que as pessoas ainda são muito desinformadas em relação a isso. Do Paranuá, fomos para o Cruzeiro, cidade mais perto de Brasília, 12 quilômetros mais ou menos. É lá que mora Clara, jornalista e escritora, trabalha em casa. Quando sai... Eu uso a bicicleta quase todos os dias, no meu dia a dia eu uso bicicleta. Em primeiro lugar, os equipamentos de segurança. Durante o percurso, está sempre atenta. Cuidado nunca demais. Sinaliza quando vai virar. E a bicicleta é até personalizada. Sabe este bonequinho? Parece só enfeite, mas não é. Clara participa até de um grupo de ciclistas. Vira e mexe, está na estrada. E vai longe sobre duas rodas. Mais longe que a gente foi, é o caminho de Santiago de Compostela, que a gente já fez duas vezes. Uma, o caminho francês, saindo do sul da França, indo até a Espanha, Santiago de Compostela. E outro, português, que a gente fez saindo de Lisboa, também com o mesmo objetivo. E sabe onde vai parar esta relação tão próxima dela com a bicicleta? Vai ficar registrada num livro. Isso mesmo. Qual é o nome da obra, Clara? Chama Siga as Setas Amarelas. E é um livro que está para ser lançado mais tardar em maio de 2014. É o meu novo romance. A gente conversa agora com o advogado Marcos Pimenta. Dr. Marcos, muito obrigada por participar do programa. Obrigado. A bicicleta é realmente uma das soluções para melhorar o trânsito? É uma grande solução. Só que os governos têm a obrigação de tornar viável o Código do Trânsito, fala da ciclofaixa. O Estado tem que providenciar a ciclofaixa. O Estado tem que providenciar a segurança, que hoje é um grande problema. A segurança é a questão dos assaltos e a questão do trânsito na ciclofaixa isolada da via de rolamento. Uma grande pergunta que ocorre hoje no meio do ciclista iniciante, é eu só vou trafegar em um sentido contrário ao veículo, porque me dá segurança. É um grande engano. Você tem que trafegar no sentido, se a ciclofaixa for compartilhada, você tem que transitar no sentido dos veículos. O Código do Trânsito manda assim. O Código do Trânsito exige um espelhinho também. Nenhuma das bicicletas aqui tem. O que o ciclista tem que ter como dever quando ele opta pela bicicleta para se locomover? Precisa ter farol, precisa ter luz traseira, precisa ter faixas refletivas. A lei não exige o capacete, mas por questão de segurança deve-se usar o capacete. E a autoridade pública não olha, não tem observado isso. Nós que andamos no trânsito, a maioria das bicicletas não carregam esse tipo de equipamento. E a lei do trânsito determina que o fabricante forneça esse equipamento como se um veículo automotor fosse, como uma motocicleta, vem com farol, com luz traseira, vem com dispositivo de freio. E as bicicletas no país, embora a lei exija, a autoridade é omissa. E nós temos que fazer vigir essa autoridade de trânsito. A bicicleta é, sim, um meio de transporte de qualidade, de primeira qualidade. A Holanda, a Inglaterra, a Espanha, a França, a Itália, mundo afora, o primeiro mundo. Canadá, Bogotá, Toledo, aqui no Paraná, são cidades que têm ciclovias há anos, como exemplo. E o Brasil está acordando agora e sendo omisso na aplicabilidade da sua legislação de trânsito, que eu tenho como eficiente. Até por conta da dirigibilidade do ciclista, ele não pode ter uma dirigibilidade agressiva. É como um carro. O ciclista agressivo tem que ter a bicicleta prendida e recambiada imediatamente. Está na lei. Ok, doutor Marcos. Obrigada pelas informações. Mas o senhor continua aqui com a gente no estúdio, porque a gente quer saber mais sobre essa história de que o senhor praticamente aboliu o carro e virou um adepto da bicicleta. E no próximo bloco, você vai ver que tem gente que, assim como o doutor Marcos, já aderiu a essa iniciativa. Faz tudo de bicicleta. Vai para o trabalho, para a escola, passeia. Virou ciclista praticamente 24 horas por dia. Os relatos você confere daqui a pouco. É só um instante. E o meio ambiente por inteiro está de volta. Ao meu lado, o advogado Marcos Pimenta. Ele que não veio falar apenas sobre lei, não, mas também para contar para a gente sobre a rotina dele com a bicicleta. Com a gente também, o Filipe Fiusa Lima, adepto da bicicleta e faz parte de uma ONG que surgiu em prol de um trânsito mais seguro. Muito obrigada pela participação dos dois no programa Meio Ambiente por Inteiro. Quando é que surgiu essa paixão pela bicicleta? Foi na infância ou não? Realmente, na infância, todos nós aprendemos a andar de bicicleta. E aquilo fica, a gente nunca esquece. E vai chegando o período da gente de querer melhorar, ter uma qualidade de vida. E a bicicleta foi a opção e virou hobby. Hoje, participo de um grupo que tem 4.300 ciclistas, que é o Rebas do Cerrado. Andamos em torno do Distrito Federal todo. E isso, entusiasmo, isso é o papo da semana. E eu mudei minha vida. Eu baixei 40 quilos em cima de uma bicicleta, de 5 anos para cá. E venho evoluindo. Deu na minha idade, com 60 anos. Já estou participando com esses meninos aí, em trilhas de 100 quilômetros. Como agora, que eu acabei de ganhar a medalha Desafiando Limite 2013, Brasília-Pirinópolis. É a sétima para a minha coleção. O debate de Meio Ambiente no Brasil está esgotado. Nós temos que evoluir agora para a prática da atividade esportiva, com o prazer de estar explorando as naturezas que o país tem. E nós que andamos de bicicleta pelo Cerrado. Então, são coisas maravilhosas que nós que estamos dentro de uma cidade como Brasília, pouca gente conhece. Filipe, eu já imagino a resposta, mas preciso fazer essa pergunta. Como é que você veio para a TV Justiça? Eu venho de bicicleta. Hoje, eu venho de bicicleta como eu faço no meu dia a dia. Eu ando de bicicleta por opção. Se eu queria andar com um veículo, podia fazer esse compra. Mas, por questão de experiência, a vida, né, de poucos anos que eu tenho, 36 anos agora, experiência de criação fora, né, que onde só tem a pensamento do uso do veículo também, eu venho vendo que, pela parte da saúde, pela tranquilidade, né, no meu dia a dia, eu prefiro andar de bicicleta. Tem suas vantagens e desvantagens. Claro, em toda razão. Mas, vindo de bicicleta, eu não tenho que me preocupar com o trânsito, mas, infelizmente, você só, às vezes, tem que me preocupar com o estacionamento do sentido para ter um lugar. E, principalmente, o mais importante é campanhas de todos, do governo, das associações, ONGs, grupos, para a conscientização de respeito a um ao outro. A gente fala, não somente a respeito ao ciclista, respeito ao ciclista, eu posso respeitar, mas aí a pessoa tem que entender que tem, de cada um tem seus direitos e deveres. Então, tanto que motorista tem, pedimos que respeite o ciclista, né, pelo Código de Trânsito, fala nisso, também ciclista tem que se respeitar os seus pedestres, né, porque, no artigo 29, diz no final sobre o maior, né, que respeita, né, deve dê preferência ao menor. Quando o senhor está com o cliente conversando, a história é só processo ou acaba falando de bicicleta também? Ah, é fatal. Tenta convencê-lo? A bicicleta, hoje, eu sou um entusiasta e, depois do debate de satisfeito o cliente, aí a gente começa a conversar das amenidades e a bicicleta realmente é o papo da semana, do que a gente faz no final de semana, o que faz no decorrer da semana. E é prazeroso, apesar da satisfação de tudo, a sua capacidade física melhora muito. Então, eu já induzi centenas de jovens e de amigos, irmãos, filhos, estão participando comigo no meu grupo, o Rebas do Cerrado. Felipe, agora me conta uma coisa. A gente, no início do programa, a gente viu a reportagem mostrando a questão do nível de poluição por conta de tantos carros nas ruas. A gente, quando está dentro do carro, não tem muita ideia, mas quem está pedalando? A poluição está realmente preocupante? Sim, é preocupante até eu compro, né, até eu uso a máscara própria devido para diminuir a poluição. E, na verdade, o ponto, na hora que eu uso, né, são estradas de maior fluxo, né, volume. E nas horas de pique. Na verdade, é o melhor horário para ser mais seguro, porque todos os carros estão parados. Portanto, eles estão parados com o motor ligado e poluindo aquele ar. E, porque não está tendo fluxo do veículo, aquela poluição fica naquele local, na região onde a pessoa está passando. A questão não é só a poluição do ar, a poluição sonora, a devastação que esses equipamentos têm transformado as regiões urbanas das cidades, os resíduos de veículos, pneus, borrachas, outros elementos. Os pneus hoje, nós encontramos milhares nos meios de fazendas, nos meios das estradas, nos centros urbanos, entulhando as águas pluviais, os rios. São soluções que o governo deveria ser mais arrojado, incinerar esses pneus para queima de energia, transformar em energia elétrica. Filipe, você falou sobre bicicleta e trabalha sobre isso, que a gente vai ver agora. No início do programa, você conheceu detalhes sobre o carro elétrico, mas tem também a bicicleta elétrica. O empresário descobriu esse veículo. Além de garantir mais lucro para a empresa, está dando aquela força para o meio ambiente. Quando o telefone toca, é hora de se preparar para a entrega. Com quem eu falo? Sonibel, alocinado 0800? Pode falar, se eu pedi, Sonibel. Neste restaurante em Brasília, o serviço é feito de um jeito pouco comum nas grandes cidades brasileiras, com bicicletas elétricas. Elas são silenciosas, práticas, econômicas e não emitem nenhum gás poluente e atingem até 40 km por hora. Carregá-la a partir de 8 horas, ela trabalha até 9, 10 horas da noite sem carregá-la de novo. O gerente do estabelecimento explica que, além de baratear o custo do serviço, contribui para a preservação do meio ambiente. A gente tentou colocar um conjunto de fatores que nos levássemos a essa ideia, que foi a questão da economia, da praticidade e da questão da segurança. E associado a isso, a gente ganhou um ganho ecológico em não ter os ruídos e também emissão de gás carbônico. Para pedalar uma destas, não precisa ter carteira de habilitação. E para adquirir uma, é preciso desembolsar mais ou menos 2 mil reais. Dinheiro que eles tentam recuperar o mais rápido possível. Afinal, são quase 100 entregas por dia. E essa é a rotina do Ricardo, que tem como companheira de trabalho a bicicleta elétrica. Ele garante ser um meio de transporte eficiente e seguro. De pé você gasta aqui cerca de 40 minutos, 30 minutos. 50 minutos vai ao caso quando está muito interditado para você entrar ali. Mas de bicicleta é 25 minutos, 20. Diminuiu muito, bastante a agilidade dos entregadores. O pessoal acha diferente? Como é que é? As curiosidades, todo mundo fica pensando, poxa, elétrica, tal, bem mais fácil, né? Que moto, você está procurando estacionamento, a bicicleta encostou em qualquer canto, puxou, tem alarme, tem tudo. Vai embora. Interessante essa iniciativa. Eu nunca pedalei uma bicicleta elétrica. Alguém tem experiência aqui? Tem, tem. Como é que é? É diferente? Ah, é diferente no sentido que ela tem um motor elétrico que ajuda para você, em vez de pedalar, ela vai andando para você. É muito tranquilo e gostoso, só que exige mais responsabilidade, exige mais conhecimento, habilidade. E é importante que a bicicleta elétrica, as fabricantes, comecem a olhar seu produto para que ela não dê problemas, que tem algumas bicicletas elétricas que dão falha e ela sai andando. Então, assim, é muito importante que tenha todo o componente de segurança, né, de partida, que pode cancelar qualquer coisa se tem um acidente. Então, ecologicamente, entre aspas, é correto, mas a industrialização de um equipamento desse envolve mais poluição do que uma bicicleta normal. E a bateria dessas bicicletas, onde é que vão ser jogadas, incineradas, como vão ser tratadas? Quer dizer, ajuda de um lado, mas cria um problema do outro. O problema de fabricação e o problema pós-utilização. Doutor Marcos, Filipe, muito obrigada pela participação no programa Meio Ambiente por inteiro. Interessante, espero que vocês continuem pedalando e incentivando cada vez mais o pessoal a trocar o carro pela bicicleta. Muito obrigado pela oportunidade. E o Filipe, muito obrigado. Prazer em conhecê-lo. É uma oportunidade também muito boa. E obrigado a vocês. Obrigado também, agradeço a oportunidade de mostrar os dois lados. O bicicleta tem sua função para o lazer e tem sua função como meio de transporte. E o Meio Ambiente por inteiro fica por aqui. Você pode rever os programas no site da TV Justiça. Basta acessar www.tvjustiça.jus.br E se tiver alguma sugestão de reportagem, não esqueça, escreva pra gente. O e-mail é meioambienteporinteirotudojunto.stf.jus.br Na semana que vem, nós temos um novo encontro marcado e eu espero você. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri